A balança comercial da terceira semana de março registrou superávit de 639 milhões de dólares. Isso significa que o Brasil exportou mais do que importou no período. Enquanto o volume das exportações chegou a 3 bilhões e meio de dólares, as importações foram de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. A venda de soja em grãos, minério de ferro, carne de frango e bovina alavancaram as exportações em mais de 10%.